Os dias de calor trazem maior sensação de cansaço. Um adulto pode perder 2,5 litros de água por dia no verão. Por isso, conviver com temperatura perto dos 40 graus exige cuidados extras e algumas mudanças nos hábitos alimentares. Uma fruta, um suco de laranja, um frango, um bife de frango, um bifezinho passado na hora, uma coisa com pouca caloria, leve, mas que a gente consiga suprir as necessidades. Frutas e muitas saladas, com certeza, e bastante líquido, que é o principal nesse forno alegre, que é o principal. A Angélica está certa. Uma das principais orientações é não esquecer da hidratação. Crianças e idosos precisam de atenção redobrada. Principalmente porque a gente tem uma temperatura muito elevada e as pessoas precisam se hidratar. E existem várias maneiras de consumir a água, que é na sua forma in natura, que ainda é a melhor, mas também existem alguns truques com que a gente pode aumentar, com que a palatabilidade seja maior pelas pessoas, que é colocando algumas ervas, colocando algumas frutas dentro e saborizando, lembrando sempre de higienizar as frutas e as ervas, para com que a gente não tenha contaminação da água. Outra dica importante é fazer compras em locais que ofereçam variedades de alimentos in natura ou minimamente processados, privilegiando uma alimentação mais leve. Façam a ingestão de mais frutas e mais vegetais. E também procurem não comer alimentos com molho, principalmente a base de leite e de emulsificação, que são as maioneses, e cuidar as carnes, para que as carnes estejam bem cozidas, para que não estejam cruas. Outra recomendação essencial é observar a conservação e a refrigeração dos alimentos. Nessa época de férias, muita gente consome lanches oferecidos na beira da praia. O ambulante tem uma bancada na mesa e ficam os sanduíches todos expostos. Aquilo ali está exposto ao sol, a todo o ambiente, e ele fica fora de temperatura. A mesma coisa na praia, se o vendedor passar com o sanduíche na mão, vendendo, ele tiver uma bacia, vendendo todos os sanduíches, não é uma mercadoria própria para o consumo. Mas se ele tiver um sanduíche para mostrar aí dentro da caixa, o que ele pegar for de uma caixa de isopor, for de um cooler, aí a gente já pode começar a consumir. Um ambiente propício para condicionamento dessas mercadorias.